A gente não pode nunca dissociar a luta indígena territorial da mãe natureza, porque para nós a gente é um só. A natureza depende de nós e nós dependemos dela. E acho que todo mundo precisa compreender isso. É preciso valorizar, reconhecer o quanto que os povos indígenas contribuem para o mundo, para o planeta. E se tratando dessa pauta, para a gente é revoltante ver o quanto que predomina nos interesses é o agronegócio, são as monoculturas, são os grandes empreendimentos, que vai de total na contramão de tudo que precisa ser feito para mudar isso. Os territórios indígenas, comprovadamente, já têm saído na frente, como essa grande barreira contra o desmatamento, contra as emissões, que o mundo fica buscando soluções fora, sendo que a solução está dentro. Então, aqui mesmo no santuário, chega um trator, chega dois tratores, as máquinas já devorando tudo, destruindo tudo, passando por cima, não interessa as pessoas que estejam, não interessa a vegetação que se tem. E por que essas pessoas não conseguem pensar, avaliar o quanto que as florestas, o cerrado, o quanto que são biomas importantes para a preservação das nascentes, para os mananciais de água. É uma violência brutal contra uma população inteira, porque destruindo tudo isso que está aqui, está destruindo aqui todas as nascentes de água também, que abastece Brasília, que abastece os arredores. E no meio de toda essa crise aí de falta d'água, as pessoas não conseguem vincular uma coisa à outra. Não conseguem entender que é daqui, dessa terra, desse chão, desse cerrado, é que vem a água que eles bebem todo dia. É importante demais que as pessoas possam olhar a gente, olhar os povos indígenas, olhar a nossa luta como uma luta que é de tábua, de uma âncora de vida para todo mundo. Porque não é que a gente faz um esforço para manter isso, é o nosso modo de vida próprio, do jeito mesmo natural de viver, é que é isso tudo aí, né? Essa preservação, esse cuidado que a gente tem de usar sem destruir, de usar sem explorar tudo o que se tem, né?